Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Agrobovino. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui as nossas variedades de bomba. Atualizando esse vídeo, eu já gravei outro de bomba, mas sempre a gente está tendo algum modelo diferente. Então vale ressaltar aqui, né? Para quem quiser, a gente também faz personalização a laser, lembrando. Eu queria mostrar um pouco para vocês de cada uma que chegou novidade para a gente. Para quem não acompanhou no Instagram, a gente sempre posta quando tem novidade lá. Arroba loja Agrobovino. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho delas, certo? Como de costume padrão, a bombinha quadrada, para quem não conhece ela, é uma bombinha meio curvadinha aqui. No modelinho quadrado, combina bastante com o copo quadrado. O pessoal gosta de pegar bastante dela para fazer o conjuntinho. Muito interessante. Temos aqui a bomba larga, muita gente gosta de bomba larga. Olha que bacana. Bem interessante, bem bonita. Temos ela mais média, para quem não gosta de muito largo. Ela é média assim, bacana. E temos ela com um padrão diferente, ela com tela. No caso, ela não deixa a erva passar. Então, o pessoal está gostando bastante dela. Acho que está tendo bastante agora no estoque. Olha que interessante essa bomba. É igual as outras, só que eu só tenho uma tela aqui. Essas outras aqui têm um risco apenas. Temos ela agora, lançamento. A bomba de tela, com uma tela maior. E ela também é fora de sério. Comparado a essas duas aqui, dá uma olhada para vocês verem. Ela fica até um pouquinho maior em relação da largura. De largura, ela passa até um pouquinho mais. Muito bacana isso aí. E ela acompanha a escovinha de higienização. Vocês têm que lembrar sempre de fazer a higienização da bomba para ficar interessante. Temos aqui a bomba preta, junto com a escovinha de higienização. Olha que bacana. De tela também. Para quem gosta de fazer o conjuntinho black, dá tanto para fazer com a cuia da Stanley. Que a gente tem disponível com a cuia da Stanley. E o copo preto padrão também. Olha o copinho preto aqui. Olha que bacana. Dá para fazer o conjuntinho deles dois. Então, tem duas opções de copo para a Tereré. Da Stanley ou o copo preto. Bacana. Só vem fazer o orçamento com a gente. Aí a gente também tem ela marrom, igual a preta. Ela branca. E também temos o copo branco e preto. E elas quadradas. A de preto acabou saindo bastante. E não veio mais para a gente ainda. Mas temos aqui do branco e do marrom. Quem sabe no dia que você estiver nesse vídeo a gente tenha disponível. E temos aqui a bomba de mola. O pessoal gosta bastante dela. Por causa da molinha que é ajustável. E até mesmo para você limpar. Fazer a higienização dela. Muito bacana. Muito interessante essa bomba. E também vem com a escovinha de higienização. E é boa. Todas as bombas são boas. Isso aí vai de cada um. Então é isso galera. Espero que tenham gostado desse vídeo mostrando mais um. Venha fazer o orçamento com a gente. Aqui você paga apenas R$25,00 de frete. Para todo o Brasil. Independente de onde você morar. Você só paga apenas R$25,00 de frete. Para qualquer bomba. Então venha fazer o orçamento com a gente. Que fica bem mais em conta. Certo? E você pode estar levando essas belas bombas aqui da loja. Certo? Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Até a próxima. Fui.